Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, o vídeo de hoje, eu venho mostrar os meus replantes. Todos os replantes que eu faço aqui, eu procuro postar no canal, assim, para mim ter um controle, né? E para que vocês possam ver também. Eu sempre vejo, eu estou olhando as minhas orquídeas, e se eu estou vendo que elas não estão se desenvolvendo, eu faço replante, né? Então, algumas aqui, eu fiz o replante justamente porque elas não estavam se desenvolvendo. Outras são novas, né? Então, eu, quando você adquire uma orquídea, é bom você sempre replantar. E eu replantei essas orquídeas com a pedra de rio, né? Eu não sei se vocês viram no vídeo que eu fui lá no rio buscar. É bem legal plantar as orquídeas aqui, elas gostam bastante. Pessoal, essa daqui, essa daqui é uma, uma catleia que estava plantada, né? Em um cachepô. Ela estava bem, né? É, tinha saído um broto novo, né? Essa daqui tinha saído um broto novo. Mas, por ela ser uma planta caneluda, né? E ela estava se desidratando um pouco, né? Um pouco não, bastante. Então, nos vasos segura mais umidade. Então, foi por isso que eu fiz a troca, né? De substrato. Essa também, pessoal, também ela estava num cachepô. Estou, estava se desenvolvendo bem. Saiu até esse broto aqui, ó, bonito. Ó, mas também estava se desidratando bastante, né? E por ela ser uma planta caneluda, ela requer mais umidade do que as demais catleias. Então, foi por isso que eu fiz o replante em um vaso. Um vaso grande, até porque ela é bem grandona, né? As duas. Essa é a catleia butata. E essa é... Nem tenho ideia dela, não. Essa catleia, a catleia dúriga, também eu fiz o replante dela. Porque ela também estava num cachepô. Estava secando as folhinhas. Estava bem... Está bem desidratada, né? Então, achei necessário fazer o replante. E eu fiz, né? Ó. Espero que agora ela vai pra frente. Então, aqui, plantei ela com pedra de rio mesmo. E carvão, né? E as pinhas também, que são bem legais. Quando elas estão, assim, fechadinhas, é sinal de umidade. Quando está aberta, né? Porque está sem, né? E aqui, ó. Essa é uma outra catleia. Que é uma catleia intermédia. Ela não estava no cachepô. Ela estava nessa treliça aqui, ó. E achei que ela precisava, né? É... Ficar mais hidratada. Olha só como está seca, né? E... E ela gosta mais de umidade, né? É... Saia um broto e outro, né? E até aconteceu um acidente. Quando eu fui plantar ela, ela estava com dois brotos bem bonitos. E eu fui lá como uma tola e quebrei. Como desastrada, né? Quebrei os dois brotos dela que estavam vindo. Mas ela vai vir de novo. Essa daqui é uma muda, né? Que eu ganhei, né? De uma catleia bem bonita, né? Eu acho que é a egípcia queen. E ela estava numa bolacha. E ela também estava assim, sabe? Está bem desidratada. Sai uma raizinha e outra. Está super atacada, ó. De coxonilhas, né? Então... Então, agora eu plantei ela aqui, né? E vamos ver se ela vem resultado. Essa daqui... Ela... Ela é nova no meu cultivo, né? Então, eu... Fiz o replante dela, né? Nesse... Vazinho mesmo. Essa também eu fiz o replante dela, né? Nesse... Nesse vaso, ó. E já está até vindo um broto, ó. Está bem bonito já. Dizem que é ideal, né? Você replantar suas orquídeas, né? Quando ela está... É... Saindo raiz ou saindo broto, né? Mas, em geral, eu... Eu planto elas... Quando eu vejo, né? Que elas... Não estão bem. É... Muitos falam, né? Que você não deve mexer na sua orquídea, né? Que você tem que dar... Um tempo para ela... Enraizar. Mas, eu... Faço... Eu faço o seguinte. Eu... Mudo o cultivo dela. Se ela não está indo para frente... É sinal que ela não está gostando ali. Então... Você vai fazer o possível, né? Para você salvar a sua orquídea, né? Melhor do que perder, né? Então... Eu sempre... É... Faço isso. E... Coloco sempre no canal. É... Bom... Dos replantes que eu faço para... Salvar uma orquídea... Eles dão certo. Então... É... Daqui um tempo... Eu vou estar... É... Para vocês verem que... Que dá certo. E aqui também... Eu também fiz outros replantes, né? É... Como o caso dessa denfal. Então, eu replantei ela, ó. E ela já está vindo broto. A maioria dos meus denfal... Estão com broto novo. Ó... Esse... Está com broto novo. Esse daqui, ó... É... Esse dali... Está ali atrás, ó. Aí... Esse daqui está com... Brotinho ali. Esse daqui, ó... Então... A maioria está com... Com broto novo. Aí eu replantei essa... Catleia aqui, ó... Nesse... Vaso de... De barro. Olha só. E ela já está se desenvolvendo bem legal aqui, ó. Já está saltando raízes, né? E já está vindo... É... Um broto, ó. Tem uma gema de brotação ali. Certamente, é... Vai... Vai... Vai brotar. Aí eu fiz outro replante, né? Aqui. Que é desta... Orquídea aqui, ó. É... Ó... Essa daqui, eu encontrei ela caída, né? Daí eu plantei ela no nó de pinho. Essa daqui é a famosa escova... Orquídea escova de garrafa. O nome dela é Arporfilo, se não me engano. É... Aqui, ó. Arporfilo gigante. Aí eu replantei ela nesse... Nó de pinho aqui, ó. Ela estava plantada no cachepozinho e ela estava caída. Também replantei essa orquídea aqui, ó. Nesse vazinho de barro. É... Com argila expandida, olha. Então, vou testar aqui a argila expandida pra ver como é o cultivo, né? Por enquanto, ela está super bem, essa catleia aqui. E essa também fiz o replante dela ontem mesmo, né? Porque ela estava em um vaso e... Daí... É... Tava ruim de pendurar. Daí eu achei que era melhor plantar ela aqui nesse nó de pinho, ó. Coloquei esfagno. Essa daqui é uma trichoglotes, né? É uma... Uma espécie de vanda também, né? Bem linda. Ó, vamos ver como é que vai ser o resultado. Então, é isso, pessoal. Daqui a... Daqui a um mês, mais ou menos, eu mostro pra vocês os resultados, tá? Beijos da Cris e até o próximo vídeo. Beijos da Cris e até o próximo vídeo.